Olá meus amigos eu sou o Antônio Neto do canal Alfa Eletrônica Tauá estou aqui fazendo mais um vídeo para mostrar para todos os meus seguidores aqui do canal se esse vídeo lhe interessa já deixa o seu joinha e se inscreve no canal se não for inscrito e eu vou falar aqui de um problema e já vou falar aqui do que eu mais gosto de fazer é quando o cliente autoriza eu colocar um motor novo né tem um motor novo a gente ele vem todo no plástico bolho aqui bem lacradinho tem garantia total de três meses né a gente ganha pouco até menos a vez do que um próprio conceito né mas eu fico muito feliz em saber que estou colocando uma coisa de qualidade aqui da Arno motor altamente resistente né e como eu falei que ia falar do problema esse problema já tem até em alguns dos meus vídeos aí do canal que ela tem mais de 60 vídeos no canal meu canal também tem mais de 3 anos pessoal é o seguinte este este ventilador aqui já chegou com com este problema ele ele tem duas funções dele duas rotações que ele tá girando só que ele gira ele fica só zoando quando você força para girar ele girar ele parte só que você segura ele ele sustenta e para e não parte sozinho se gira o contrário ele parte o contrário também anti horário entendeu e quando o motor de vento no caso de ventilador é parte a ele aceita rodar o contrário é porque a bobina está danificada não adianta mais trocar o capacitor né o capacitor de de tá coberto aqui deixa eu ver mas normalmente são de 2 micro fard e quando ele está lento não tem folga e está lento mas ele não aceita rodar o contrário aí o trocando o capacitor resolve é uma dica importante e quando a gente faz o teste do fusível né no caso quando ele não dá sinal de nada a gente tem que testar um fusível interno que vem aqui dentro um fusível de temperatura que que parte aos 180 graus e ele passa a parte entendeu é outra dica que também é uma dica importante porque não precisa nem abrir não precisa nem tirar o copo que cobre o motor para fazer esse teste do fuzil se está queimado ou não a gente faz eu faço aqui pelo o próprio chicote aqui pessoal você abre ele aqui no caso aqui você abre só remove essa tampa de baixo não precisa nem tirar a chave você remove do chicote aqui da chave deixa eu ver da chave aqui sem mexer aqui dentro você remove esse fio branco que é a velocidade mais forte o fio branco no caso do arno só serve para motor arno ventilador arno pequeno ou grande você pega o cabo e outro cabo sem ser o cabo de força dele outro cabo com outro cabo você vai e torce aqui fechando curto aqui e isola para não tocar nos outros e com a outra ponta pessoal você vem no fio verde do capacitor você dá uma pequena descascada nele e você toca a outra pontazinha nele com o cabo ligado na energia ele já vai girar normalmente se ele girar é o fuzil o fuzil o fuzil fuzil que fica aqui dentro que está partido no caso tem que abrir o motor tirar os prisioneiros abrir tirar os mancau tirar tudo e aí com cuidado porque às vezes também vem esses esses laços de nylon isso aqui ó ele fica meio amarelado e ressecado e às vezes quando a gente vai remover essa tampa aqui eles 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 se quebra junto devido estar muito ressecado por causa da temperatura e aí vem tudo junto e torra as linhas as linhas finas que fica nos terminal aqui do chicote entendeu na hora de remover essa tampa traseira aqui tem que ter o máximo de cuidado eu recomendo que seja pessoa que nunca fez tem que ter que estar com profissional junto vou tomar muito cuidado que pode perder a bobina ao retirar isso aqui e não prestar atenção e as linhas remover como elas são finas elas se quebram mesmo então às vezes quando eu vejo estava ressecada eu removo a tampa já tipo segurando aqui esses famosos enforca gata aqui ó eu já fico uns perto para já colocar o laço de nylon muito bom eu compro muito eles a gente usa muito aqui né pra fazer essas abraçadeira aqui que ele suporta uma temperatura legal e por enquanto é só isso pessoal lembrando que se o se ele aceitar ele rodando mesmo ele rodando se separar um motor desse e se fosse para ele voltar ao contrário e se ele partir o contrário rodar normal ao contrário a bobina está sempre sempre danificado essa é a dica se a arma quiser um dia me reconhecer também por isso eu meus contatos ai na descrição abaixo ok e esse motor como eu tinha falado estou substituindo é do meu amigo rogero rogero tem mais uma dicasinha aqui não para você mas para o pessoal que segue no canal olha esse eixo aqui eu não vou trocar o cangote todo essa peça aqui mas esse eixo aqui eu vou substituir porque ele está ruído essa baixa esse desbaixo que tem aí nessa ponta aqui ó dá uma folga tremenda aqui aí não adianta eu botar um motor novo e deixar esse bicho aqui ó tá parecendo um tem uma baixa aqui ó desbaixo um gaste né então vou trocar é outra dica também quando ele cria um jogo muito grande aqui no motor é porque tem tem desgaste aqui aí você troca essa peça toda ou se a pessoa tiver prática com alicate de pressão você consegue prender aqui e com muito esforço você consegue puxar e remover essa peça aqui ok eu vou fazer isso depois eu tirar as fotos e mostrar no final do vídeo as fotos passo a passo e um pequeno vídeo também no final do vídeo que já funciona ok um abraço rogero esse ventilador é o seu né e ele vai ficar famoso no youtube né através do meu canal se você gostou esse essas dicas de servir para alguma coisa ou se mesmo não sirva pra você mas se viu com um colega seu que também conserta eletrodoméstico e eletrônico né compartilhe pra ele às vezes é uma uma boa dica que ele estava esperando e não sabia como seguir ok pessoal um abraço esse é meu primeiro vídeo já desse ano de 2021 porque eu dei uma pequena parada por problema técnico mesmo e problema de familiar e problema de viagem final de ano né e mas eu quero conseguir seguir pelo menos com dois vídeos todos toda semana dois vídeos por semana ok essa é a minha meta e eu quero chegar lá junto com você com você ok um abraço e como prometido tá aí o o a foto do vídeo se extrair do eixo que sustenta o motor e espero que esse vídeo tenha ajudado a você compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal